Alexa, modo idoso Olha, eu até faria, sabe? Mas essas coisas de tecnologia que vocês brincam, né? Eu não levo muito jeito Alexa, modo mãe Dinheiro não cresce em árvore Alexa, modo jovem Tá, 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 tá bom, calma, já tô indo, tudo eu nessa casa Alexa, modo rebelde Tipo assim, tá ligado que eu não sou mais criança, né? Faço se eu quiser Pô, já fiz, viu o que você fez eu fazer? Alexa, modo idoso Fazer o que agora? É pro tic-tac Toc-toc? Ai, é cada nome diferente hoje em dia